Eu escolhi aqui esse momento simplesmente para agradecer a Deus primeiramente por tudo e parabenizar meu povo ao nosso prefeito, doutor Antônio Borba, pela grande festa que se sucedeu no último sábado. É um estímulo para que a gente possa começar um trabalho de campanha com o pré-direito. Então, aproveitando esse momento, eu só quero agradecer a presença de todos que estiveram lá presentes e também dizer que não tenho palavras para expressar a minha gratidão a Deus por tudo que nos aconteceu nesses últimos dias. E quero aqui finalizar com meus sentimentos pelas famílias do nosso amigo Ribinha, Ribinha Frazão, nosso amigo Giru, pela perda de seus entes queridos. Que Deus tome conta de todos e especialmente da alma desse pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.